Enquanto um avião se aproxima para pousar, outro já acelera para decolar. Parece uma operação simples no mais movimentado aeroporto brasileiro. Mas isso só se tornou possível depois de muito planejamento. Aqui no aeroporto de Guarulhos, uma pista é destinada para decolagens e a outra para pouso. Por uma questão de segurança, não eram permitidas até hoje movimentações simultâneas nas duas pistas. Mas isso mudou graças ao projeto Ágile, que só aconteceu com a articulação dos órgãos que atuam no tráfego aeroportuário brasileiro. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, o GRU Airport, o consórcio que administra o aeroporto de Guarulhos, a Infraero e as companhias aéreas uniram esforços para treinar funcionários, investir em equipamentos e desenhar as cartas de navegação. O aeroporto visa dar fluidez à movimentação das aeronaves nesse aeroporto, tanto em solo quanto em voo. Ou seja, haverá gradativamente, isso não é um processo que inicia com uma mudança de chave, de sair de zero para 100%, isso vai ser uma mudança gradativa, mas que na percepção do passageiro ele vai ficar menos tempo taxiando a aeronave e em voo vai diminuir aquelas chamadas órbitas, a aeronave fica circulando num determinado ponto fixo para aguardar o fluxo e o sequenciamento para pousos. Isso é muito ruim, você tem aumento de combustível, tempo de perda de voos sequenciais e por aí vai. Em média, o aeroporto faz 52 operações de pouso e decolagem por hora. Com a medida, a meta é chegar a 60 operações por hora em até dois anos, o que vai diminuir a espera dos passageiros. A melhoria será em duas fases. A primeira fase inicial é a diminuição dos tempos e movimentos no aeroporto de Guarulhos. O que significa isso? Significa que a gente espera que as aeronaves que vão decolar fiquem menos tempo paradas aguardando a decolagem e que os pousos possam ser otimizados. Esta é a primeira fase, que seria a percepção dos usuários. E num segundo momento, um aumento de capacidade. O que significa isso? Um aumento gradativo do número de operações que irá ocorrer no aeroporto de Guarulhos. Na prática, o que às vezes uma aeronave espera 20 minutos para decolar, ela vai talvez agora esperar 7, 8 minutos. O próximo aeroporto a receber o projeto Ágile é o do Galeão, no Rio de Janeiro. Com a otimização dos serviços de tráfego aéreo, a ideia é dobrar a capacidade dos aeroportos brasileiros até 2022. Esperamos aproveitar ao máximo a experiência desse projeto, levando para o Galeão, depois levando para outros aeroportos, para todo o Brasil, de modo a incrementar o fluxo de pousos e decolagem nos nossos aeroportos. Quem viaja sempre de avião, aprovou a novidade. Eu acho que é correto, eu acho que é boa. A população vai aumentando e sempre a demanda também vai aumentando com isso. Isso vai facilitar muito em todo esse trabalho que a gente tem de pousos e decolagem, então a gente vai ter aquele adiantamento, porque geralmente é correria. É tudo muito corrido e ter uma agilidade dessa aqui é ótimo. Para a gente facilita muito.